Pessoal, eu estou aqui no Senado, nós estamos participando deste momento em que a presidenta Dilma está apresentando uma série de questões muito esclarecedoras, as perguntas foram acontecendo ao longo de toda essa manhã e toda a tarde, a Margarida está aqui comigo também, várias deputadas e deputados, senadores e senadoras que sustentam um projeto democrático para o Brasil e o que nós estamos propondo para o Brasil é que não é possível que este golpe tenha continuidade. Está aqui o Helder Salomão também, vários parlamentares, hoje o presidente Lula veio acompanhando, o Chico Buarque esteve aqui junto com ele e o principal foi a tranquilidade com que ela está, está sendo a tranquilidade com que ela está apresentando cada uma dessas ideias, cada uma das razões pelas quais efetivamente isso aparece como um golpe diante da nação. Eu só queria alertar, Margarida e Helder, que enquanto nós estamos aqui no Senado acompanhando a presidenta Dilma, nós estamos também olhando lá na Câmara e acompanhando votações que estão na pauta da Câmara, porque na pauta existem medidas provisórias, existem comissões especiais que estão colocadas em funcionamento, como a da PEC 241, que ferem a estrutura do Estado brasileiro. trabalham com privatizações, com regras estapafúrdias de novas concessões públicas sem limites, sem critérios de retorno de serviços públicos de qualidade, ou como a presidenta Dilma alertou aqui, com cerca de 20 anos sem qualquer reajuste, sem qualquer reposição de recursos adequados para a educação e para a saúde. Por isso, eu aproveito e vou pedir para a Margarida falar com vocês um minutinho, que nos acompanha e depois o Helder. Uma honra muito grande estar aqui no Senado, com a deputada Maria do Rosário, com o Helder, com tantos companheiros e companheiras, verificando uma exibição de gala da presidenta Dilma. Uma guerreira, uma mulher que cresce na luta. E o que nós estamos vendo é que ela está destruindo, de uma forma impiedosa, os argumentos dos seus adversários.